O que tem a ver esse gafo e faca com você? O pensamento ilustrativo do dia é este. E você que nos assiste através do iudetv.eu, você pode agora acompanhar e visualizar. Está aqui. Você é o que você come. Mas espiritualmente falando, claro. Porque como vocês podem ver, aqui neste prato há um alimento. E este alimento é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É uma coleção de livros inspirados pelo próprio Deus. Foi Deus que escreveu os dez mandamentos, sim. Foi Ele que escreveu pessoalmente. Daí saíram todas as leis, todos os mandamentos, todas as promessas, desde Gênesis a Apocalipse, escritas por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus. Então, quando você e eu nos alimentamos da palavra de Deus, é um fato. Você se torna forte, independente, definido, corajoso, vitorioso, revoltado. A Bíblia tem sido o alimento de muitas pessoas. Os sentimentos, frustrações, dúvidas, ansiedade, tem sido o alimento de muitas outras pessoas. Do povo da Igreja Universal do Reino de Deus, o povo da Igreja Universal do Reino de Deus tem se alimentado da palavra de Deus. E por isso é um povo forte, independente, que enfrenta problemas, comete erros, mas é um povo de guerra e que vence. Então, faça uso devido do gafo, que é a fé. E faça devido também, uso devido da faca, que é a coragem. Use a sua fé, a sua certeza na palavra de Deus e a sua coragem nos seus mandamentos. E você vai se alimentar desta palavra, que vai lhe fazer forte, corajoso, revoltado, independente, sabe? Alto suficiente para vencer os seus problemas, suas dificuldades e também superar as suas fraquezas, superar tudo aquilo que tenta lhe separar do seu objetivo. Você é, eu sou o que nós comemos. O Senhor Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você e eu é que decidimos se vamos nos alimentar das palavras que os outros falam, como, no caso, este jovem que deixou aí o seu comentário no nosso blog, falando que a sua mãe se riu dele. É como se estivesse a dizer, você nunca terá condições de tal, meu filho. Mas você decide se vai se alimentar de palavras negativas, pensamentos negativos, erros que você cometeu e que você sempre cometerá, ou se você vai se alimentar da palavra de Deus, das promessas de Deus, que levanta o caído, que anima o desanimado, que fortalece o fraco. A decisão é sua. Faça uso devido, então, do garfo da fé e da faca da coragem. Faça uso devido, então, do garfo da fé